E aí galera, tudo bem? Eu sou o Pedro, ele é o Tiago, e João é o Bairdinho, e juntos somos o P. Tiago. Ai, eu não machucado, porra do céu. Olha isso, isso é muito doído, gente. É crobeiro de cacringo. Não, não sei se é cobre, eu acho que é areia, é areia, é areia. É cobreco, cobreco. Por que meu olho não fica assim, ó? Ele tem que ficar sozinho. Então galera, hoje a gente vai gravar um vídeo muito top do mundo das galáxias, que é... Sai, 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 sai. Sorry, véi. Vai brincar de guerra de barra. Véio, acho que eu vou ter que vole. Ah, então tá, tchau, tchau. Gente, vai postar esse vídeo, se inscreve aí no canal, a meta de like é 20 likes e blá blá blá. Se inscreve no canal, pesquise o nome do canal Deixe muito like E tchau Se não vai brincar de guerra, de balão d'água Na casa do Bernardo Tem um joinha Não foi, viu, tchau Joinha, gente, joinha Acabei de vir pra escola Ó, vocês fazem isso Ou é isso Um abraço aqui